Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês todas as novidades para a pré-temporada do League of Legends. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa aquele comentário, deixa aquele engajamento, se inscreve mesmo no canal do Notchling Games para mais pessoas receberem a notificação desse vídeo no YouTube. Pré-temporada 2023, prévia, um guia de referência fácil e rápido das novidades da pré-temporada 2023 que vão chegar ao PBE. As mudanças da pré-temporada 2023 começam a chegar ao PBE amanhã. Antes que elas fiquem disponíveis, nós queríamos explicar todas as alterações que você verá no PBE ao longo das próximas semanas. Vamos implementá-las um pouco mais cedo este ano para termos tempo de testá-las e coletar o feedback da comunidade. Corre para o Rift, porque tem um monte de coisas para experimentar. Observação importante, as coisas ainda estão no estágio bem inicial, então não se espantem com mudanças em ícones, nomes de efeitos e itens, efeitos sonoros e visuais, valores de atributos, entre outros, à medida que vamos testando funcionalidades no PBE. Exceto em caso de uma grande reviravolta, esta página não será atualizada após a publicação. Quando as notas da atualização saírem, todas as informações finais serão fornecidas detalhadamente. O retorno do dragão Kintech. O dragão Kintech voltará na pré-temporada com um efeito e uma alma novinhos em folha. O dragão Kintech agora concederá um pouco de tenacidade e um aumento de cura e resistência do escudo ao ser abatido. A alma Kintech concederá dano adicional quando a vida estiver abaixo de um valor específico. Junto com o dragão, o Rift ganhará um novo visual inspirado em Kintech, dispondo de produtos químicos aonitas e plantas da selva mutantes com efeitos aprimorados. Os pinstouros agora arremessarão quem estiver dentro do alcance duas vezes mais longe. Os frutoméis serão aprimorados para frutímulos. Não causarão mais lentidão aos campeões quando forem consumidos e considerar um pequeno escudo adicional junto com a cura de sempre. As florividentes serão aprimoradas para florivigias. Quando atingidas, essas plantas revelarão uma pequena área circular em torno de si mesmas e outra em forma de cone na direção oposta à origem do ataque, concedendo velocidade de movimento em direção a campeões inimigos revelados e deixando as sentinelas reveladas com um de vida. Melhorias na selva. Tá aqui os novos pets do League of Legends. Olha só que maneiro como eles estão nas imagens. Golpear do avatar e mascotes da selva. A selva é um lugar perigoso e não é seguro entrar nela sem companhia. Então compre um ovo de um destes mascotes da selva na loja do jogo. Eles vão obter petiscos por meio de abates de monstros e lentamente com o decorrer do tempo de partida, o que ajudará na evolução deles. Aqui eu acho que é começando e depois eles evoluídos. Olha só como eles ficam. Depois de evoluírem, os mascotes darão fortalecimentos ao avatar do usuário, beneficiando-o com habilidades diferentes. Feligno Noxiano. Será o favorito de caçadores que queiram jogar de maneira mais agressiva. Concederá lentidão e dano adicional. Ixamandra Ixitalense. Perfeita para caçadores que querem atuar como linha de frente ou tanque da equipe. Oferecerá um escudo com base na vida que, ao ser quebrado, considerará resistência à lentidão e tenacidade adicionais. Salte Nuvem Ioniano. Será ótimo para caçadores que queiram rotacionar e se mover pelo mapa mais rapidamente. Considerará velocidade de movimento adicional. Está aqui os três bichinhos, como vocês podem ver. Achei bem bacana. Indicadores de alcance do limite dos acampamentos. Numa tentativa de tornar a selva mais acolhedora para quem não está familiarizado com a função, vamos adicionar indicadores visuais dos limites dos acampamentos para mostrar até onde os monstros podem ser atraídos antes que comecem a perder a paciência. Também reduziremos a distância que os monstros podem avançar. Então já era aquela história de ficar no pixel perfeito para hiper-otimizar a limpeza da selva. Interessante isso aqui. Trajetos recomendados na selva. Outro acréscimo destinado a tornar a selva mais acessível são as recomendações de trajetos na selva para cada campeão. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esses primeiros trajetos foram determinados ao coletar dados de caçadores altamente habilidosos em todo o mundo enquanto utilizavam seus respectivos campeões com alta maestria. As recomendações de trajeto têm como base as rotas que fazem essas pessoas ganharem as partidas com frequência e serão atualizadas a cada atualização. Eu acho que isso aqui é mais ou menos como a gente tem as runas recomendadas, que elas vão mudando conforme os jogadores vão usando, né? Então a trajetória também vai mudando se o meta mudar, digamos assim. Ferramentas de comunicação. Aqui estão os novos sistemas de ping, como vocês podem ver. Tem mais opções aqui, olha só que maneiro. Tem de ping e visão do inimigo. Atualização na rota de pings. O LoL é um jogo de equipe em sua base. Para facilitar a comunicação entre colegas de equipe, vamos dobrar o número de pings disponíveis. Agora a roda contará com as oito opções abaixo. Pings antigos, sentido horário, recuar, acaminho, ajude e inimigo desaparecido. Pings novos, sentido horário, avançar, atacar, defender e armadilha. Novos pings de visão. Também vamos adicionar uma nova roda de pings focada principalmente em visão. Por meio dela será possível indicar o seguinte. Da esquerda para a direita, visão liberada, visão inimiga e preciso de visão. Olha aqui os três pings. Divisão, no caso, né? Aqui temos o que? Votação de objetivos. Pode ser difícil convencer sua equipe a lutar por um objetivo. E é possível que dê uma pane na sua cabeça quando seus colegas sinalizam a caminho. Se podem contestar ou recuar caso não possam. Vamos adicionar uma funcionalidade de votação nova que aparecerá quando um objetivo for sinalizado. Funcionando da mesma forma que uma votação de rendição. Agora todas as pessoas podem votar e indicar se gostariam ou não de lutar pelo objetivo ou contestá-lo. Caraca! Essa mudança que eu achei bem criativa da parte da Riot. Curti. Pings fora da tela. Nossa última atualização para comunicação é uma pequena atualização de qualidade de vida. Que apontará a direção da origem de um ping fora de visão ao exibí-lo na borda da sua tela. O alerta inimigo desaparecido aparecerá na tela independentemente do local do mapa de onde tenha vindo. Enquanto os pings recuar, a caminho, ajude-me, esperar, atacar e avançar só serão exibidos se tiverem sido sinalizados dentro de 3 mil unidades de distância. Aproximadamente o comprimento da tela sem zoom ou 20 timos do limite da sua tela. Atualizações no sistema de visão. Rastreamento de sentinela aliada. Ainda que existam maneiras de ver quantas sentinelas você posicionou, não há um jeito rápido de conferir quais delas estão prestes a expirar, além da verificação manual de cada uma. Vamos acrescentar novas ilustrações de sentinela ao minimapa, que indicarão o momento em que a visão estiver quase acabando. Elas mudarão de aparência quando faltarem 60 e 30 segundos para as sentinelas expirarem. Temporizadores de sentinelas inimigas. Monitorar cada sentinela posicionada no mapa não é mole. Transmitir essa informação para seus colegas de equipe, menos ainda. Agora, se você sinalizar que viu o inimigo posicionar uma sentinela nos últimos 10 segundos, um temporizador perfeitamente preciso será exibido até que a visão seja removida ou expire. Caraca, que luxo, hein? Que luxo! Recomendações de habilidades e preparações. Página de runas e feitiços de invocador recomendados. Outra mudança que estamos animados para apresentar são as recomendações opcionais de páginas de runas e feitiços de invocador na seleção de campeões, que eu já mostrei como é que vai ficar num vídeo anterior aqui do canal. Depois de confirmar um campeão, você verá um botão de runas recomendadas à esquerda do botão de edição de página de runas. Ao abrir essa interface, serão exibidas até 3 opções de runas e feitiços de invocador para você selecionar e usar na partida. Eu vou deixar o vídeo que eu mostro a imagem disso no canto superior direito no formato de card, aí vocês podem conferir depois. Beleza? O sistema ainda não está aprimorado, então espere mais novidades sobre ele ao longo da pré-temporada. Essas recomendações serão alteradas uma vez por atualização e terão como base as escolhas mais eficientes e populares. E é claro que você pode ficar à vontade para criar estratégias e bolar as preparações que quiser. Habilidades recomendadas. Também vamos dar uma força para a galera dentro do jogo com recomendações de quais habilidades subir de nível. Elas indicarão quais habilidades costumam ser aprimoradas a cada nível e, assim como as anteriores, serão atualizadas com base nas escolhas mais eficientes do momento. Mudanças na rota superior. Além disso, vamos fazer alguns ajustes para ajudar campeões da rota superior a escalar mais depressa, completar itens essenciais e atingir picos de nível mais rápido em relação às rotas inferior e do meio. As mudanças serão as seguintes. Experiência das rotas solo. As rotas solos agora receberão um multiplicador de experiência de 95% contra 93% anteriormente das tropas. Experiências das rotas em dupla. As rotas em dupla agora receberão um multiplicador de experiência de 22% contra 24,73% anteriormente das tropas. Mudanças no ouro da rota do meio. Todas as tropas da rota do meio agora consideram 1 de ouro a menos ao serem abatidas antes dos 14 minutos de partida. Antes, apenas as tropas de cerco tinham um valor inferior, concedendo 10 de ouro a menos. Itens novos atualizados. Trouxemos 12 itens atualizados barra novos para a pré-temporada. Aviso, não se esqueça de que atributos de itens e efeitos e até mesmo os nomes estão sujeitos a alterações no PBE. Perseverança de Katia, item mítico. 400 de vida, 30 de armadura, 30 de resistência mágica, 20 de aceleração de habilidade. Resiliência do vazio. Para cada segundo de combate contra campeões, recebe um acúmulo que concede 3 de armadura e resistência mágica, máximo de 10. Com o máximo de acúmulos, ganha um fortalecimento, drenando instantaneamente cada inimigo ao seu redor. Em 4% da sua vida máxima, o valor cai para 1% contra tropas e monstros. E dobrando a resistência concedida pelos acúmulos até o fim do combate. 60 segundos de tempo de recarga. Passivo mítico, concede 5 de armadura e resistência mágica a todos os outros itens lendários. Virtude radiante. Item mítico. 400 de vida, 30 de armadura, 30 de resistência mágica e 20 de aceleração de habilidade. Luz guia. Ao conjurar a ultimate, você transcende, aumentando sua vida máxima em 10% por 9 segundos. No estado transcendido, você e os aliados, em até 1.200 de alcance, recebem 25 de aceleração de habilidade, exceto para ultimate. Você e seus aliados também se curam em 1,5% da vida máxima a cada 3 segundos. Esse valor aumenta em até 100% com base na vida perdida do campeão. A cura dobrada em você, 90 segundos de tempo de recarga. Passivo mítico. Concede 100 de vida a todos os outros itens lendários. Manopa dos glacinatas. Item mítico. 400 de vida, 40 de armadura, 20 de aceleração de habilidade. Lâmina Arcana. Depois de usar uma habilidade, seu próximo ataque é fortalecido com um adicional de 100% de dano físico, base, em área de ação e cria um campo congelado por 2,5 segundos. Inimigos que se moverem pelo campo sofrem 15% mais 0,003% da vida máxima de lentidão. Seu alvo primário sofre o dobro do valor de lentidão e causa 10% a menos de dano a você por 2,5 segundos. 1,5 segundos de tempo de recarga. Passivo mítico. Concede 50 de vida, 5% de tenacidade e 5% de resistência à lentidão a todos os outros itens lendários. Incendiário do gigante. Item mítico. 800 de vida, 200% de regeneração de vida base, 20 de aceleração de habilidade. Devastação colossal. Carrega um ataque poderoso contra um campeão por 3 segundos enquanto estiver dentro do alcance de 600 dele. O ataque carregado dreno-alvo, causando 50 mais 10% da vida máxima como dano físico adicional e curando você no mesmo valor. Você recebe um bônus permanente de vida máxima equivalente a 15% da drenagem. 30 segundos de tempo de recarga por alvo. Observação. O bônus será perdido se o item for vendido. Passivo mítico. Concede 1% de aumento de vida e 6% do tamanho de campeão a todos os outros itens lendários. Bastão das eras. Vai voltar o bastão das eras, mano! 60 de poder de habilidade, 300 de vida, 300 de mana. Esse item ganha 20 de vida, 20 de mana e 4 de poder de habilidade a cada minuto até 10 vezes, chegando a, no máximo, 200 de vida, 200 de mana e 40 de poder de habilidade. Ao atingir o máximo de acúmulos, recebe um nível. Observação. O nível limite continuará sendo 18. Passivo mítico. Concede 5 de aceleração de habilidade a todos os outros itens lendários. Catalizador das eras. 225 de vida, 300 de mana. Eternidade. Restaura mana equivalente a 15% do dano sofrido de campeões e vida equivalente a 20% do mana gasto, com limite de 15 de vida por conjuração. Habilidades do tipo Alternar só podem curar até 15 de vida por segundo. Máscara Abissal. 500 de vida, 300 de mana, 40 de resistência mágica, 10 de aceleração de habilidade. Eternidade. Restaura mana equivalente a 15% do dano sofrido de campeões e vida equivalente a 20% da mana gasta, com limite de 15 de vida por conjuração. Habilidades do tipo Alternar só podem curar até 15 de vida por segundo. Destroçar. Amaldiçoa campeões e inimigos próximos, reduzindo a resistência mágica deles em 5 mais 1,5% de vida adicional. Máximo de 25. Para cada inimigo amaldiçoado, recebe 9 de resistência mágica. Um campeão só pode ser amaldiçoado por apenas 1 inimigo por vez, priorizando a maldição mais potente. Égido Fogo Solar. Não é mais o item mítico. 400 de vida, 50 de armadura e molar. Causar ou sofrer dano faz com que você comece a causar 15, mais 1,75% de vida adicional de dano mágico a inimigos próximos. Aumentado em 25% contra tropas e 150% contra monstros da selva por 3 segundos. Causar dano a campeões inimigos ou monstros épicos da selva com esse efeito adiciona um acúmulo, aumentando em 10% dano subsequente de imolar por 5 segundos. Máximo de 6 acúmulos. Quimiotanque Turbo. Não é mais item mítico. 450 de vida, 50 de resistência mágica, 10 de aceleração de habilidade. Ativo. Sobrecarregado. Concede 40% de velocidade de movimento em direção a inimigos ou torres inimigas por 4 segundos. Ao aproximar-se de um inimigo ou depois de 4 segundos, uma onda é emitida, causando 40% de lentidão a campeões próximos por 1,5 segundos. 90 segundos de tempo de recarga. Prestágio de Randuin. 400 de vida, 70 de armadura. Ativo. Humildade. Causa breve lentidão de 55% a inimigos próximos por 2 segundos. 60 segundos de tempo de recarga. Duro como pedra. Reduz o dano sofrido de ataque sem até 5%, mais 0,35% da vida máxima com limite de 40% do dano de ataque. Resiliência cruel. Acertos críticos causam 20% a menos de dano a você. Spear of Shojin. Aqui no... Of Shojin, no caso. Parece que não teve a tradução ainda. Seria a lança do Shojin? 65 de dano de ataque. 300 de vida. 20 de aceleração de habilidade. Força dracônica. Suas habilidades, exceto o ultimate, recebem 6 mais 10% de DDA adicional para campeões corpo-a-corpo. E 4 mais 6% de DDA adicional para campeões de ataque à distância de aceleração de habilidade. Que é reduzida a 3 mais 5% de DDA adicional para campeões corpo-a-corpo. E 42 mais 3% para campeões de ataque à distância em habilidades de imobilização. Exigência recebe até 15% para campeões corpo-a-corpo e 10% para campeões de ataque à distância de aumento de velocidade de movimento com base na sua vida perdida. É maximizado quando a vida estiver abaixo de 33%. Hidra raivosa. 65 de dano de ataque. 20 de aceleração de habilidade. 9% de vampirismo universal. Fenda. Ataques e habilidades causam 60% para campeões corpo-a-corpo e 30% para campeões de ataque à distância de dano físico a outros inimigos dentro de 350 unidades de distância do alvo atingido. Carnívoro. Ganha 0,5% de DDA e 0,1% de vampirismo universal ao bater o inimigo, acumulando até 25% de DDA e 5% de vampirismo universal. Você perde 50% dos acúmulos ao morrer. Só pode atingir cada alvo uma vez por ataque ou habilidade a cada 10 segundos. Fenda não é ativada contra estruturas. Assim, encerramos a prévia do PBE para a pré-temporada 2023. Mal podemos esperar para ver como a comunidade vai usar essas ferramentas para melhorar estratégias e o que descobrirá enquanto testa todas as mudanças. Agradecemos por ter lido e esperamos você no Rift. Então, são essas todas as novidades da pré-temporada 2023. Eu tentei ler e mostrar todas para vocês aqui. E comenta o que você está achando de todas essas mudanças com esses petzinhos bem legais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram dele, clica no curtir e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Valeu!